Oi gente, tudo bem? Trouxe pra vocês hoje uma pintura em bolo junto com a Uma Chocolates. Esse bolo é de cenoura e a ganache que eu utilizei é ao leite, ela já vem pronta, tá? Aí no feed tem a receitinha pra vocês. Então, vamos dar um fundo azul nesse chocolate, apenas pintar todo de azul. Com o pincel zero nós vamos esboçar as pedrinhas e o cactus, tá? Então, observa bem como eu estou fazendo com o pincel fininho. O corante que eu estou utilizando é em gel comestível, próprio pra gente tingir chantilly. E aí a gente consegue fazer esse lindo trabalho. Sempre delicadamente, a gente vai esboçar primeiro pra depois pintar. Ainda com o pincel zero, a gente vai pintar aqui dentro de branco. Como o meu fundo foi azul, pro meu cactus ser verde é só eu pintar de amarelo. E olha lá, ele vai começando a ficar no tom de verde. Não precisa você usar o corante verde em si. E aí eu vou fazer isso em todo o cactus. Com o pincel de número 4 eu vou separar agora o corante marrom e vou pintar as minhas pedrinhas. Pra representar os espinhos, pintinhas de marrom. Aqui do lado, a gente pode colocar como se fosse um matinho, esboçando de branco também. Depois vem com o amarelo e faz o matinho em verde. Agora vamos para o mandacaru. Uma florzinha aqui de contorno branco com fundinho rosa. E o meu olhinho amarelo. Fazer isso em todos os cactus. Com o pincel mais largo, vou esboçar as nuvens e vou finalizar com um lindo sol. E o nosso trabalho foi feito com sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!